Abertura 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 aADM Abertura A todos os órgãos de comunicação social A sociedade da liberdade de agência Senhoras e senhores e reconhecendo o potencial das novas tecnologias e a premente necessidade de uma maior dinâmica intercambial, no estretamento das relações inter-intercomunitárias da Diaspora, iniciei, nos finais de 2001, o projeto adiaspora.com. A sua conceptualização deste empreendimento me sentou-se, como tantos outros, nas nossas redes, à volta de uma sabrosa e cheirosa rica numa pasteleria de Lula de Portugal, na Baixa Perundina. Posso hoje afirmar que este projeto, que aderrou dobrações adenentes dos diversos esquadrantes sociais, associativos, literários, académicos e empresários da miáspa portuguesa, foi um êxito, com o contador do portal registrado, por esta altura, cerca de 11 milhões de visitas provenientes de todo o mundo. Mas, limitar-nos aos louros de passada não faz parte da minha política pessoal e empresarial, em que o da Diaspora, ponto de calma, querido presídio, procura constante e coerentemente alcançar uma maior emergência, com a inclusão de novos elementos e conteúdos, de modo que a realidade que se vive na Diaspora, obviamente, esteja representada no portal e na atividade. Apenas a este. Procuramos também uma maior aproximação física e inteligente, junto da Terra-Mãe, Portugal, e das mais comunidades mesófilos. Assim, optamos, a partir de 2007, por alterar as comorações dos adversários da Diaspora, ponto de calma, entre Portugal e as comunidades. Nesse mesmo ano, fomos a São José da Terra-Firma, em Santa Catarina do Brasil, no âmbito do sexto aniversário, depois regressámos ao território nacional português, com a realização do sétimo aniversário, aniversário que a dar-se na cidade de Horta, em 2008, no ponto de uma hibridização linguística e ética de Granada, surjares no viver de todos nós, seja no idioma que falámos, no sentido, no decólico, das coisas que nos é peculiar, e nesta nossa noção muito própria da marcha do tempo, o qual, isto é, neste ano, mais ao sul viajamos, em vício de contraste com a inflexibilidade cultural dos povos mais setem tribunais. A omnipresença do mar, do imperdentemente lucitano, parece ter colocado a alma-luza numa dimensionalidade atemporal. Basta vermos os rostos, eramíticos, os sábios, os anciões, desde o domínio até aos enclavos mais recodentes da África e da afeita de gestura intercultural. Mas é precisamente a imperfeição, essa constante e desistente estado inacabada das coisas, que nos permite crescer, melhorar, desenvolver e progredir. O progresso dos povos lusos depende, entre mais fatores, da sua capacidade de se renovar, de se reinventar e, acima de tudo, de estabelecer, entre si, pontos de entendimento e de subvalididade, assim por Deus, em todas as áreas da atividade humana. Por vezes, olho-me ao meu redor e fico com a nitida de impressão de que a grande maioria das nossas gentes não depõe ainda a consciência do enorme potencial sociocultural, político e económico dos novos povos de um setembro, na conjuntura internacional. A configuração de um bloco de uso sólido e coeso é idémio de idémio, com muitos respeitos de expressão portuguesa, a que se debater e apresentar-se debater em fazer com o conceito de problemas económicos e sociais nos últimos tempos, tem-se de verificar uma viragem de forças para o hemisfério sul, onde os nossos irmãos do Brasil e África se esclam com uma grande permessa do futuro, o desenvolvimento deste país acarregará sempre, inevitavelmente, uma acrescida visibilidade e ignorância da alma luz e do mundo. É e continuará a ser a nossa missão no nosso compromisso de lei. Por razões óbvias, comunharemos sempre pelos interesses da região dos Açores, pelo seu Congresso de Desenvolvimento, isto passa precisamente pela divulgação e comercial das nossas vidas, não só em termos histórico-culturais, mas acima de tudo só o seu económico. A nosso ver, há que investir mais de esforço na divulgação daquilo que se produz nos Açores, há que procurar, por ações várias, novos e mais viáveis canais de esclamamento dos produtos açorianos, na nossa óptica, a grande invenção da diáspora açora portuguesa no mundo deveria originar maior entrecâmbio comercial com a região de Mãe e Portugal, assim, com esta meta em mente, o projeto de aspa.com protege agora em secar o programa de ações privilégicas o estreitado dos laços entre o empresariado e as entidades locais e seus paros das comunidades. ...entre nós. Obrigado por estarem presentes e é um grande e enorme entorno em nome da equipe de aspa e está com o vasco também. Aplausos 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 Obrigado.